Vem pro jogo! Jogue junto! Recordar é viver, Assis acabou com você. Acho que só quem participou de Fla-Flu sabe realmente o que mexe com as torcidas, mobiliza a cidade, é o clássico de maior charme no futebol brasileiro. Eu acho que quem tiver a oportunidade de participar de um Fla-Flu tem que aproveitar bem as chances, são poucas que aparecem, e tem que fazer a coisa ser real, se tornar realidade, principalmente pro lado fluminense. E nada melhor do que ganhar um Fla-Flu. Eu posso dizer isso porque eu tive algumas experiências também positivas, e eu espero que esse grupo hoje comece a se reabilitar no campeonato brasileiro com a vitória nesse Fla-Flu, com certeza. Alô, torcedor tricolor, sou eu de novo, Carrasco. Convido a todos pra essa partida de domingo contra o Flamengo. Nós precisamos da vitória, contamos muito com o torcedor do Fluminense, como desde a minha época sempre torceu, sempre vibrou com o time. E hoje, mais do que nunca, o Fluminense está precisando muito de vocês. Vamos lá torcedor, vem junto comigo, vamos virar esse placar. Um abraço, saudações tricolores.